E três homens foram presos durante uma operação da Polícia Civil de Panorama por crimes diferentes, que envolvem tráfico de drogas, agressão e também falta de pagamento de pensão. Vou chamar agora o Lucas Piccolo, que está com esse caso e atualiza para a gente. Lucas, bom dia! Como foi essa operação? Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT. Essa ação da Polícia Civil contou também com o apoio da Polícia Militar e resultou então em uma prisão em flagrante, mas dois mandados de prisão cumpridos. Foram três homens presos, eles têm idades aí entre 21 e 52 anos. A primeira ocorrência então foi essa prisão em flagrante de um homem de 33 anos no bairro Paranoá. Ele que foi preso aí por conta de crimes de violência doméstica contra a mulher de 33 anos e também contra a sogra de 48 anos de idade. Ele, segundo a polícia, segundo a equipe que estava no local, a residência, a casa do homem estava toda danificada e ele foi encaminhado então para a delegacia. O segundo caso foi de um homem de 52 anos que foi preso. A polícia cumpriu o mandado de prisão contra esse homem pelo crime aí de inadimplência de pensão alimentícia. Ele não estava efetuando pagamento então deste tipo de pensão. E o terceiro e último homem, ele tem apenas 21 anos e passou então por uma condenação aí pelo crime de tráfico de drogas. E esse mandado de prisão foi cumprido ontem também durante a operação Panorama. Panorama. Os três homens foram encaminhados para a delegacia. Rodolfo já passaram por audiência de custódia e seguem à disposição da justiça. Valeu, Lucas. Obrigado pelas suas informações.